Este amor havia proibido, mas eu estou convencido que jamais esquecerei de ti, de ser fina de quem ama tanto, mas eu sei que também conta de mim, vida é ruim porque eu procuro esconder meu sentimento, o que foi a unha é tu, e a pouco estou pensando em ti, nosso amor está na luz, que ilumina os olhos negros, dentro dos olhos negros, nosso amor está na luz, que ilumina os olhos negros, dentro dos olhos negros. Música Música Acompanha o meu corpo, todo envolto de paixão, o verdadeiro afeto me faz ser, Música Uma corrente de amor, que ilumina... Música 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 Música